Agora nós vamos para a solução da LVP de strings número 4. Ela nada mais é que uma alteração da LVP 3, que nós já temos pronta aqui. Note que quando eu executo a LVP 3, ela vai me dar o quê? Uma letra por linha. Só que agora ele quer que eu imprima primeiro o W, depois o Wagner, Wagner, Wagner. Então veja, na verdade eu vou estar imprimindo fatias, né? E se eu fizesse uma coisa dessa aqui? Ainda não está pronto porque tem um errinho. Eu estou imprimindo de 0 até i a cada linha. E como meu i está variando de 0 a 0, 0 a 1, 0 a 2, 0 a 3, se eu for usar o meu nome como referência, que são 6 caracteres, eu vou ter 5. Então tem alguns erros conceituais aí, mas que a gente consegue resolver com mais um detalhezinho. Mas vamos ver como é que ficaria se eu só fizesse isso. Olha lá. Aqui eu estou imprimindo de 0 a 0. Esse espaço vazio aqui é 0 a 0. Aqui de 0 até 1, 0 até 2, 0 até 3, 0 até 4, 0 até 5. Lembre, sempre o último, o fim, ele é intervalo aberto. Ou seja, o 5, na verdade, ele chega no 4. E aqui eu tenho um 0, 0 que eu não preciso dele. Então uma solução para isso é que ao invés de eu ir até i, eu sempre vou até i mais 1. Porque aí eu não estou indo mais de 0 até 0. Quando o i for 0, eu vou tendo de 0 a 1. Quando o i for 1, eu vou tendo de 0 até 2. Para quem não lembra, quando eu deixo isso aqui vazio, na verdade é a mesma coisa que eu colocar um 0 aqui. Esse 0 seria sempre o início, sempre em 0. E o limite, i mais 1. Como o i varia de 0 até o tamanho da palavra, então na verdade eu estou fazendo, meu nome tem 6 letras, né? Seria a mesma coisa que eu fazia de 0 a 1, depois de 0 a 2, 0 a 3, 0 a 4, 0 a 5, 0 a 6, 0 a 7. E aí eu consigo contemplar a minha string inteira. Com isso nós encerramos a correção da LVP de string número 4.